A Espada do Sabraceno Estrelando Lex Parker e Celo Alonso Versão Brasileira Cinecart, Rio de Janeiro em São Paulo O barco, senhor, sem governo e com o morto a bordo Vamos ver imediatamente Vamos, depressa Capitão Furlan O navio O que aconteceu ao São Lucas Foi a pique, senhor Eu sou o único sobrevivente Minha pobre Bianca Quem o atacou? O próprio demônio, senhor Dragute Dragute Não quero que comentem a perda de nosso navio Não quero que a notícia de mais uma vitória de Dragute e seus piratas Seja divulgada, alarmando toda a ilha Venha comigo Quero informações detalhadas da catástrofe Pobre Bianca Bianca A filha do governador Viajava no Sanlúcar Se promete não tentar nenhum golpe para fugir Eu mesmo acompanharei para a prisão sem esconda e sem acorrentá-lo Conto com sua palavra Ouviu, Sara? Ainda há alguém que acredita na minha palavra Perdoe-me, até à vista Comandante, estou à sua disposição Gostaria de falar particularmente com sua excelência Não, não é possível, vamos Quem sabe se poderei fazer uma proposta no caso de sua excelência Querendo notícias de Dragute e da própria filha O que está querendo dizer? Ao senhor, nada Mas talvez ao governador seja interessante o que eu vou propor E quem me garante que uma vez livre e com um salvo conduto Você irá em favor de um pai? Excelência, eu acho que sou a única pessoa capaz de tentar salvar sua filha Farei dele um esplêndido remador Peço uma decisão, Dragute Estragará as mãos dele E daí? Qual é o ofício dele? Tem as mãos muito delicadas? Demasiadamente É pintor Se conservar a sensibilidade das mãos dele Poderá retratá-lo vitorioso na fúria de uma abordagem Ah, sim? Então, sabe pintar aquelas mulheres que existem nas igrejas de vocês? Sei, comandante Mas sem auréola Conheço uma mais bela mulher do Oriente Os seus olhos parecem a noite no mar A sua boca é mais vermelha que os gerânios da Espanha E o seu corpo Mande-o para bordo Qual de vocês quer embarcar comigo? Eu! Batalha das Orcálias Desembarque maior Tomada de Santa Rosa Saque de café rosso Acho que descobri o ponto fraco de Dragute Talvez consigamos embarcar É persistente Tem tanta vontade assim De embarcar no diabo dos mares Ando à procura de emoções Gosto de mulheres e de dinheiro Com você, se é verdade tudo o que dizem Poderei satisfazer meus desejos Sou um bom lutador e Não se arrependerá Eu sei, Malik me falou de você Mas odeio os renegados Não peço que seja simpático comigo Está bem, coragem Pegue Está pronto Cuidado, Diego Kamal pode batir em dois Vamos, não seja covarde Transfer a janela Deixa a janela Nadal Material Sudes Ente As Val Atuda Respeatsu Deixa Desembarque Dia Após Desembarque Mais Gamal, pare, Gamal perdeu, pode ir para o meu navio, você trabalhará para mim. Mil piatras de vinho para todos.